E aí E aí E aí Bora mais E aí E aí E aí E aí E aí Ainda tá tirando mais várias E aí E aí É coisar só mãe agora Fica escuro aí Olha o mago aqui Ei mago E aí E lá tirou um bocado de vara Foi mãe Olha o mago com dois baldes aqui Vai botar ração para os bichos Olha aí O mago está com dois baldes de coisa aqui Vai botar ração para as uvelhas dele E para as galinhas dele O mago é criador aqui Olha as galinhas aqui no chiqueiro Olha o mago jogando aí para a fazenda do bicho dele Olha os capotos, patos Olha o mago aqui Olha o tanto de bicho aqui Os patos e as coras Nós vamos estar indo lá para as uvelhas agora Chega já lá na fazenda dos carneiros Deixa a galinha doida aqui Olha o tanto de patinho aqui Olha um monte de patinho Quando crescer vai dar um churrasco Olha o bicho chega e se deita aqui no chão Comendo ração E o mago agora vai dar para as uvelhas Eu vou mais ele aqui Deixa aberto Elas estão lá em cima Olha o bicho Olha o bicho Olha o mago aqui as uvelhas dele Ele vai estar vindo ali Lá vem 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 Aí ó Lá vem Lá vem